Cheguei bem na hora Eu vou chegar bem em cima das duas Hoje eu compro minha pulseirinha budista Tá tirando comigo, né? O que você acha? Eu tô chocada Ela... Ela é um deles? Tô tirando comigo, né? O que você acha? Eu tô chocada Eu já tô chegando Eu só tenho que aguentar mais um pouco Próxima parada, estação Ichigaya É na próxima Tá tirando comigo, né? O que você acha? O que você acha? Estação Ichigaya Atenção ao sair do veículo Eu tô chocada Estação Ichigaya, vou partir Tá tirando comigo, né? O que é isso? Eu tô chocada Será que eu tô falando alto? Olha só, eu te ligo depois E aí Eu tô chocada Quem é isso?